Presidente da Comissão Executiva, BTLEP, Enzenheiro Carlos Pelou e dos Reis, celebra o contrato com a companhia Ilechão Unipessoal LDA, na companhia Sulibere Raikiac Unipessoal LDA, para a implementação do projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS, para o posto administrativo Luro, município Loutem, no ralo melhoramento do sistema de fornecimento BEMOS, para o posto administrativo Laga, município Balcavo. Afonho assina o contrato com a companhia Sira, Presidente da Comissão Executiva, BTLEP, que suba a companhia Sira, ato implementa a obra ne, tuira tempo neve parte do estabelecimento e a contrato refere, no construí obra com qualidade, no ne comunidade Sira, que ele usa o sistema BEMOS, ne, batempo Naro. Assina o contrato com a companhia Rua, o Solibere Raikiac Unipessoal LDA, para o ralo, o garra e a minta do sistema BEMOS, e a parte do posto Laga, centro Laga, o posto, a espera, a me seno oi na minha companhia, e a me ba oi, e temi a companhia Rua, que é um projeto, que é um serviço de qualidade, e tuira tempo, e ve que temi o meu contrato. Para não, é, temi o que é um acesso, e temi o esforço, e temi o que é um acesso, e temi o resto de ralo, em termos de ouça, e temi o valor, e ve que o saneamento, é um conhecimento, e temi o que é um trabalho, e a companhia, e a companhia, e a companhia, e a parte, e continuo a ler, e o nosso acesso, e o que é um esforço, para continuar promovendo o projeto, e o nosso acesso, e a área rural, nas áreas urbana, e o nosso acesso, e a minha tarde, e a minha primeira, e a minha primeira, e a minha primeira promovendo o projeto, e o nosso acesso, e o nosso acesso, e o nosso acesso. E a Biba, temos administradores, o posto administrativo Laga, o representante, o administrador, o posto administrativo Luru, agradece a Bete e a LIEP, também, que consideram a nossa proposta, onde canalizamos, e a Biene, e o собственo disse, e o form, e opool, e o número e o altre, ee paron, e o ההgdas, e o número lago, e o número dears, esse o do deseo, você sabe, Então, eu tenho que fazer isso aqui, e eu sou o Raimann. Eu tenho a comunidade de Ciro, que é a comunidade de Curveto, e eu tenho que agradecer a sua senhora, com a sua presidência, acompanhando-se, e a comunidade de Ciro. A minha proposta é uma preocupação com o meu negócio de Ciro, mas que não vamos, e não nos ensurnei o que foi a televisão. No processo desde 2006. Eu vou agradecer. Quando eu faço isso em 2022, eu vou estar fazendo uma boa realização. Eu quero estar na minha casa, eu vou apresentar o bêta antes de me resta. E nós fieles que fizemos. O processo de trabalho é que temos a comunidade, e o trabalho é que nos preocupamos com a gente, e não temos a gente. E a ocasião de companhia Cira Compremedida se finaliza a obra do tempo que determina a ONU no uso da autoridade local Cira que coopera onde implementa a construção física para o projeto de rodeio. O projeto de melhoramento do sistema de fornecimento temos que ser beneficiado o Macain Atosruaresim ou a total população reunida Atosituresim e a suco soba no Tecnomata e o município Bocão. Não temos que ser a posto administrativo Luro, município Lauten e a família Atosruaresim ou a população reunida Atosituresim mas sem acesso ao sistema canalização temos. Não temos que ser a facilidade pública Cira e a posto administrativo refere. Obra nesse relau durante fulangnem no orçamento vai a posto administrativo Laga o valor dólar americano Rio Atosruasanuloresim do Atosituresim enquanto a posto administrativo Luro se gasta o orçamento a mutu dólar americano Rio Atosatlimanuloresim do Atosituresim.